Glória a Deus, glória a Deus, mais uma vez buscando a face do nosso Deus. Mais uma vez para falarmos com Deus, mais uma oportunidade para a gente poder buscar a presença do Senhor. Ele é tudo para você, tudo para mim, Ele é tudo para nós. Sem Deus a gente não consegue sobreviver um dia nessa terra. Ele é tudo, Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa motivação, Ele é o nosso consolo, Ele é tudo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente reconhece a dependência que temos dEle, que necessitamos dEle. E eu estou muito feliz que você está aqui nessa oração. Que o Senhor te renove sempre a sabedoria, as forças e a experiência com Deus, sobrenaturalmente. Clica aqui, clica aqui, quero você fazendo parte aqui desse projeto, tá bom? Vamos fazer parte, se inscreve no canal, é gratuito e me ajude a compartilhar sempre essas orações. Cada comentário que você escreve, cada like que você dá, tudo que você faz para publicar essa oração, mais pessoas estão sendo atingidas, alcançadas. Eu louvo a Deus por isso. Bem, hoje nós vamos começar um novo salmo. E é um salmo famoso. É um salmo muito conhecido na Bíblia, porque fala de uma experiência que Davi teve. Uma experiência ruim, foi uma experiência boa. Lamentavelmente, Davi, em um momento da vida dele, a Bíblia diz que ele não foi à batalha no tempo que os reis costumavam ir. Ele resolveu ficar em casa. E aí, o que um ditado famoso diz? Mente vazia, oficina do diabo. E ele começou a caminhar no terraço da casa dele e ele viu uma mulher pelada, nua, não aguentou. Teve um desejo muito grande por ela e forçou a situação para ele dormir, ficar com ela, ter relação sexual com ela, mesmo ela sendo casada. Depois disso, ela engravidou e não tinha mais como esconder o pecado, porque o marido dela estava na guerra, não tinha estado em casa. E aí, nesse instante, o profeta Natan vem e confronta Davi, porque Davi ficou quieto. Davi escondeu o pecado dele, embora que algumas pessoas sabem, ou sabiam, mas ele, nem a Deus ele abriu o coração. Talvez com vergonha, mas quando o profeta confrontou ele, aí não teve jeito. Isso aconteceu no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. E o capítulo agora que a gente vai ler e orar em cima, essa semana, é o Salmo 51, que fala da experiência do quebrantamento de Davi. Quando ele realmente caiu em si, se jogou no chão, se humilhou diante de Deus e reconheceu quão terrível pecado ele tinha cometido. Quão terrível pecado. E aqui ele começa o texto dizendo assim, Salmo 51, versículos 1 e 2. Você consegue, não só através dessas primeiras palavras, mas de todo o capítulo. É que Davi, ele realmente teve um arrependimento profundo e genuíno. Arrependimento e remorso são duas coisas diferentes. Remorso a pessoa sente mal, consciência pesada, pode até chorar, mas não significa que ela mudou. Não significa que ela não vai fazer de novo. Davi pecou sim, caiu em adultério, mandou o marido dessa mulher ir para a primeira fila da batalha, do batalhão, para certificar que ele ia morrer. Ou seja, ele foi mal. Foi um momento da vida dele. Ele não foi uma pessoa má, a vida toda má, não. Ele teve um momento mal da vida dele. E a razão que a gente sabe que ele se arrependeu profundamente é que ele nunca mais cometeu esse pecado de novo. Nunca mais. E o Salmo 51 é um momento do grande quebrantamento dele. E ele vai para Deus, mesmo sabendo que ele cometeu pecados terríveis, por, por, eu ia dizer mais grande, né? Mas não é a palavra certa, mas por maior que fosse o pecado dele, maior é a misericórdia de Deus. E ele, e ele vai falar aqui sobre a grandeza da misericórdia. E isso que eu e você temos que ter no coração. Primeiro, o entendimento. Não vale a pena esconder pecado. Não vale a pena ficar escondendo e não pedindo a Deus perdão. Cometeu, se arrependeu. Mas toda vez que a gente for para Deus em pedir perdão por algum pecado, nós devemos iniciar, não olhando. Inicia a nossa oração, não olhando para o terrível pecado que eu cometi ainda. Mas antes, eu pensar na grandeza de Deus. Na grandeza da misericórdia de Deus. Porque se você pensar em Deus como alguém misericordioso, você vai ter forças e coragem para ir para Deus pedir perdão. Mas se você olhar para Deus como um Deus severo, carrasco, um Deus que quer matar todo mundo, então, certamente, você não vai querer se aproximar dele. Ele começa dizendo, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ou seja, o Senhor é bom. Deus é benigno. Ele diz, segundo a multidão das tuas misericórdias. Não é uma misericórdia, é uma multidão. E Ele pede, apaga as minhas transgressões. Você crê que você serve um Deus misericordioso? Você crê que você serve um Deus que apaga transgressões? Que Ele é um Deus que pode se compadecer? Porque Ele falou, Deus é um Deus que se compadece, é um Deus que é benigno, é um Deus misericordioso. Ele começa a oração reconhecendo três virtudes de Deus. Creia, Deus quer nos perdoar. Deus quer nos dar uma nova chance. Mas, primeiro ponto, eu preciso ir até Deus. Dois, eu preciso reconhecer a misericórdia de Deus. E três, eu preciso reconhecer também as minhas falhas. Hoje, reconheça que Ele é misericordioso. E Ele quer renovar a sua vida. Levante suas mãos comigo. Não vale a pena se calar. Não vale a pena deixar de se arrepender. Diga assim, ó Deus, eu reconheço que Tu és um Deus grande, um Deus poderoso. Reconheço que Tu és um Deus que é santo. E é um Deus que é juiz. Mas, também, eu também reconheço, e eu sei, por essa palavra, e por tantos testemunhos da Bíblia, que Tu és um Deus de misericórdia. Que Tu és um Deus benigno. Um Deus que tem um coração que se quebranta, quando a gente se quebranta diante de Ti. O Senhor é um Deus que se compadece. E essa é a minha oração. Esse é o meu pedido. Compadeça-te de mim. Tenha compaixão de mim. Ó Deus, olha para a minha vida. O Senhor vê meus erros. O Senhor vê meus pecados. Por favor, Senhor, não se ire. Não se ire contra mim. Tenha misericórdia da minha vida. Porque eu também não quero permanecer no pecado. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Mas, na confiança de que eu estou servindo um Deus, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de benignidade, que está pronto para me perdoar. Senhor Deus, eu quero mudar de vida. Senhor Deus, eu não quero permanecer a mesma pessoa. Me ajude com Tuas forças no meu coração. Me ajude a ser diferente. Me ajude a buscar a cada dia mais a Tua presença e viver em santidade para a alegria do Teu coração. Em nome de Jesus. Agora estenda as Suas mãos na direção da minha. E eu declaro. Porque você busca Deus. Porque você crê na compaixão Dele. E você não quer reter o pecado, esconder o pecado. Você quer confessar. Você quer mudar de vida. Assim eu creio. As misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor caindo sobre você. Descem sobre a sua vida. Receba agora. Receba agora. As portas se abrindo do céu. As braços abertos do Senhor Jesus. Para você se aproximar. E Ele te abraçar. Ele te perdoar. Ele te dá um novo tempo. Uma nova oportunidade. Uma nova vida. Não se afaste. Se aproxime de Deus. Ele é um Deus cheio de compaixão e misericórdia. Te abençoo hoje. Na sua busca de mudança. Na sua busca de santidade. Para você experimentar. Quão grande é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E amém. Graças ao Teu nome Senhor. Glória ao nome de Jesus. Essa semana inteira vai ser muito especial. Vai ser uma semana de quebrantamento. Vai ser uma semana de choro aos pés do Senhor. Vai ser uma semana de descobrir quão lindo Jesus é. Que você volte amanhã. Vamos orar juntos. Pegue essa oração. E mande para pessoas que Deus está falando para você agora. Deus está falando no nome de pessoas. Poste no seu Instagram, no seu Facebook essa oração. Marque essas pessoas. Ou então envie um link para alguém. Tá bom? Te amo no amor de Jesus. Beijos e bênçãos. E amanhã a gente volta. Com a bênção do dia. Shalom.